E ela já tá rolando, que eu vou comprar tudo pra mim procurando Aqui é porque ela tá encostando Sabe que eu sou o que eu tenho em coração Mas quando ela fica eu vou avançando E meu coração é sua deslação E hoje vai ter certeza que eu vou para o chão E ela roda a cidade inteira que eu vim pra comigo Porque eu sou o que eu tenho em coração Eu sou o que eu tenho em coração E ela cresce a gola, nossa amiga, não vim pra comigo Porque eu sou o que eu tenho em coração Por aqui eu sou o que eu tenho em coração E eu amo de si E eu amo de si Fica Música 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 Música